São destaques nesta edição. Borges da Silva apresentam candidatura, transparência, rigor, promoção e desenvolvimento. O Conselho de Nelas são garantias do candidato socialista. A fábrica da Peugeot Citroën e Mangualdo vai elaborar com o novo turno e criar 300 postos de trabalho. Está formalizado o contrato de concessão experimental das minas de Tungstenho, em Tabuaço e de Ouro, em Penedono, a uma empresa canadiana de desporto. O Académico de Viseu escorrega com o Benfica de Castão Branco. Tondela goleado pelo líder belandeses. Bem-vindos ao Diário da Estação. José Borges da Silva fez de multiusos Nelas a apresentação pública da sua candidatura à Câmara Municipal, onde concorre como independente pela lista do Partido Socialista. Advogado de profissão, com 49 anos de idade, José Borges da Silva tem já um passado político como autarca, onde chegou a ser vice-presidente da Autarquia de Nelas em 2005 e 2006, a altura eleito pela coligação PSD-CDS. Transparência, rigor, promoção e desenvolvimento do Conselho são algumas das linhas mestras do programa com que Borges da Silva vai a votos em Outubro, nas Autarquias de 2009, a coligação PSD-CDSPP, encabeçada por Isaura Pedro, venceu com 56% dos votos que valeram 5 mandatos, tendo PS obtido 23%, o que valeu 2 vereadores para a Autarquia. A fábrica da PSA Peugeot Citroën Mangualde vai reforçar a porção para 285 veículos por dia e criar 300 postos de trabalho para se responder ao aumento das encomendas, anunciou a empresa em comunicado. A PSA de Mangualde vai sim criar uma terceira equipa com 300 novos postos de trabalho diretos, já a partir de abril e até ao final do ano, conforme a se responder à previsão do aumento de encomendas. Esta decisão foi oficialmente tomada com base nas perspectivas de evolução do mercado dos modelos fabricados em Mangualde, o Citroën Berlingo e o Peugeot Partner. Com a criação destes novos 300 postos de trabalho diretos, a PSA passa a empregar-se 1.150 colaboradores e ter como referência uma porção diária de 285 veículos. Perante o aumento de encomendas, o programa de referência anual para 2013, a PSA de Mangualde, passa a ser de 60 mil veículos contra as 43.940 produzidos no ano passado. O valor das vendas anuais deverá ultrapassar os 500 milhões de euros, cerca de 95% são para a exportação. Está formalizado o contrato de concessão experimental das minas de tungstênio em Tabuaço e de ouro em Penedono. A empresa canadiana Cota Resources e o governo português, através do Ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Pereira, assinaram já os contratos de concessão que representam cerca de 97 milhões de euros. Estes dois projetos mineiros vão criar mais de 200 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos. O Ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Pereira, garantiu estar-se para breve a criação de uma via verde para projetos de interesse estratégico mineiro, como os que estão a ser agora desenvolvidos em Tabuaço e Penedono. O desporto, o Académico de Viseu, voltou a escorregar em casa. Empatou um gol no Fontelo frente ao Benfica de Castelo Branco. Uma partida onde os vizenses entraram a perder, chegaram a igualdade e ainda desperdiçaram o penalti. O Académico, assim, o Cifês, voltar a fugir na frente. Três pontos separam as duas equipas. Depois, o Cifês ter ganho 2 a 0, Torizense. Faltam, nesta altura, nove jogos para terminar o campeonato. Na próxima jornada, o Académico de Viseu, nesta série centro da 2ª Divisão, joga no Solzense e o Cifês recebe o Sporting Espinho. Já na 2ª Liga, o Tondela foi goleado em casa pelo Belenense por 5 a 1. O Tondela caiu para o 6º lugar, sendo ultrapassado na classificação por Leixões e Desportivo das Aves. Na próxima jornada, domingo, pela manhã, o Tondela joga na Madeira frente à União. Faltam 13 jogos para terminar a Liga de Hora. Tondela joga no Solzense e Desportivo das Aves.